Fala aí Alfredo, fala Jéssica, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Mais um momento aí pra gente desenvolver nossa biologia ao máximo Vamos falar hoje sobre genética, monohibridismo, também conhecido como primeira lei de Mendel Vamos entender essa brincadeira? Vamos embora? Roda essa vinheta! Maravilha meu povo, maravilha, vamos embora? Galera, monohibridismo, primeira lei de Mendel, vai falar aí sobre a primeira ideia, né? Sobre as questões da genética, hereditariedade, como é que funciona Então eu vou bem devagar nessa aula, porque ela é extremamente importante Pra que a gente entenda aí e desenvolva bem também o restante, beleza? Então vamos embora Primeira coisa sobre a primeira lei de Mendel, é que ele dizia o seguinte Cada característica, cor do olho, cor da pele, cor da ervilha, textura da ervilha Tudo era determinado por um par de fatores Cada característica, um par de fatores Naquela época ele não sabia que esses fatores seriam os nossos genes, beleza? Então, os genes aí que determinam essa produçãozinha aí Show da característica Como é que funciona isso? Mais ou menos assim, ó Se a gente pegar aqui a ideia de que Vamos deixar de vermelho A ideia de que uma característica, ó Uma Característica Ela vai determinar Ou vai ser determinada Por um Par De Fatores Hoje a gente sabe que esses fatores são os genes E a gente representa os genes por um par de alelos Lembra disso? A, A, B, B, C, C, C Então, alelo Alelo É a representação literal de um gene As letrinhas, né? Se a gente representar A, dominante Se a gente representar A, recessivo Lembrando que dominante é aquela característica que sempre vai se manifestar Quando o alelo estiver presente Enquanto que o recessivo só se manifesta em homozygose Ah, B, B, então, peraí Com esses alelos aqui Que a gente escolheu A, A e A Quais as combinações que eu posso formar? Eu posso... De dois em dois, né? Eu posso formar A, A, A Posso formar A, A, A E posso formar A, A Lembrando que Se o A é o dominante Isso aqui vai manifestar a cor da característica dominante E isso aqui vai manifestar a característica dominante A recessiva só vai aparecer aqui, ó Beleza? E esse cara aqui sendo o recessivo Beleza? Só pra dar essa introduçãozinha aí E aí o que é que ele fala? Olha essa questão E eu vou usar esse esquema aqui pra gente representar isso Representação esquemática do núcleo de uma célula em meiose Lembre-se que a meiose serve, por exemplo Para formar o quê? Os gametas E essas células gaméticas, elas são haploides N, né? Metade da informação genética As outras células são chamadas de células somáticas E elas são 2N Ela tem dois pares de cromossomos Ou um par de cada cromossomo, beleza? Então a célula somática são todas as células do teu organismo Com exceção das células gaméticas Que são células gaméticas, beleza? Os gametas são importantes que eles sofram meiose Pra reduzir esse material genético Pra quê, Bilbil? Imagina, por exemplo O espermatozoide e o óvulo O espermatozoide ele é haploide O óvulo também é haploide Na hora que eles fecundarem e formar o zigoto O núcleo do zigoto vai ficar o quê? 2N de novo Igual a uma célula o quê? Somática original nossa Beleza? Então a ideia da meiose É reduzir esse patrimônio genético à metade Porque na hora da fecundação Eu posso somar esses carinhas novamente Beleza? Show de bola Meu povo, só uma outra coisa aqui Importante pra gente lembrar É que os gametas O Mendel, desculpa Ele falava sobre isso, né? Que embora tenha um par de fatores Pra determinar a característica Esses pares ou esse par de fator Se separa durante a meiose Durante a formação dos gametas, beleza? Então ele fala assim, ó A segregação dos alelos Descoberta por Mendel Ocorre, vamos lá Alelos seriam essas letrinhas, né? Então vamos pensar que eu coloquei aqui A E aqui, ó Azinho, tudo bem? Toda célula antes de se dividir Duplica seu material genético Fala isso pra mim Toda célula antes de se dividir Duplica seu material genético Então quando eu dupliquei esse cromossomo aqui, ó Vai ficar um azão aqui Outra azão aqui Esse aqui, embora esteja mais largo Você entende que vai ter Num pedacinho dele o azinho E no outro pedacinho dele Outra azinho Porque duplicou Lembra disso? Opa, passou Foi? Deu pra entender? Então duplicou aqui Na meiose 1 Aqui, ó Meiose 1 Ocorre pra gente aqui A separação Dois Cromossomos Homólogos 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 Como assim, Bilbio? Os cromossomos homólogos que se separam Eu vou separar esses caras na meiose 1 Beleza? Então quer dizer que pra cá, ó Vai vir o azão, azão E pra cá vai vir o que? Azinho, azinho Então eu já tenho aqui, ó Segundo o que Mendel descobriu A segregação dos alelos Segregar é separar Então a separação dos alelos Ocorre na meiose 1 Em relação aos cromossomos homólogos Mas também, ó Vão se separar aqui, ó Na meiose 2, ó Um azinho pra cá Um azinho pra cá Então aqui, ó Meiose 2 Lembre-se Que na meiose 2 ocorre o que? Separação Das Cromátides Irmães Foi ou não? Separa as cromátides e irmães Então, segundo o Mendel O que é que a gente vai observar aqui? A segregação dos alelos Da descoberta de Mendel Vai ocorrer em 1? Não Em 1 não ocorreu nada Em 2? Eu dupliquei Em 3 separou Em 4 separou também Então, na primeira meiose Eu separo os cromossomos homólogos E na segunda meiose Eu separo as cromátides e irmães Então, resposta letra C Galera, importantíssimo você observar isso É muito comum, por exemplo Ele dá uma questão lá Ah, o indivíduo é heterozigoto Azão, azinho Quais gametas Quais gametas esse cara pode formar? Olha aqui Ele vai poder formar a gameta Azão E ele vai poder formar a gameta o quê? Azinho Isso vai ajudar na concepção lá Para a questão Por exemplo Se eu cruzo dois indivíduos heterozigóticos Como é que a gente faz isso? Vamos trocar essa cor aqui Para o verdinho Ó Vai juntar aqui ó Azão, azão Azão, azinho Azão, azinho Azinho, azinho Então, quando a gente tiver um cruzamento Entre dois indivíduos heterozigóticos Ó Eu vou ter Um indivíduo azão, azão Dois azão, azinho E um azinho, azinho Se eu quiser a proporção disso aqui Eu vou ter Um quarto aqui Dois quartos aqui E um quarto aqui É por isso que A primeira lei de Mendel A proporção Genotípica A proporção dos genótipos Ela vai ser o quê? Um Para dois Para um Eu tenho um homozigoto dominante Para dois heterozigóticos Para um homozigoto recessivo Beleza? Então grave isso aqui Que vai te ajudar Em algumas questões Beleza meu povo? Tranquilo essa questão né? Vamos para a próxima? Na próxima questão diz assim Um estudante Ao iniciar o curso de genética Anotou o seguinte Cada característica Cada caráter herdado É determinado por um par de fatores Opa! Até aqui Tranquilo ou não? Perfeito! É o que Mendel fala né? E como estes se separam Na formação dos gametas Cada gameta recebe Apenas um dos fatores Novamente Vamos supor aqui Que o rapaz é azão, azinho Na hora da formação Do espermatozoide Ele vai poder formar Um espermatozoide com azão E um espermatozoide com o que? Perfeito! Azinho Eles vão se separar na meiose Muito bem! Dois Cada par de alelos Presentes na célula diploide Separa-se na meiose Perfeito! De modo que cada célula diploide Só recebe um alelo do par Novamente Aqui ó Eu tenho esse par de alelos Cada célula na meiose Recebe apenas um dos indivíduos do par Um dos alelos do par Antes da divisão celular Se iniciar Cada molécula de DNA Se duplica Diga assim pra mim Toda célula Antes de se dividir Duplica seu material genético Fale isso, vá Toda célula Antes de se dividir Ué? Eu não tô falando só com o microfone Aqui também com o computador Supondo que você tá aí Então repita O que é que custa? A loucura faz parte Vai! Então toda célula Antes de se dividir Duplica seu material genético Beleza? Então duplicou seu material E na mitose As duas moléculas resultantes Se separam Indo para células diferentes Perfeito Durante a duplicação do material genético Você deve lembrar o seguinte Vou representar primeiro aqui ó A molécula original Em verde Tudo bem? Na hora de dividir Eu separo essas duas fitas Que vão funcionar como molde Para sintetizar Para sintetizar A nova fita Então por exemplo Venha Cadê o negocinho? Venha pra cá Cadê você? Ué? E Aqui Se eu representar a outra aqui ó Uma serviu de molde Para a síntese da outra Então ele tá dizendo que Antes da divisão celular Iniciar a molécula Se duplica Perfeito Na mitose As duas moléculas resultantes Se separam Indo para células diferentes As duas moléculas resultantes Essa aqui Vai pra uma célula Essa aqui Vai pra outra célula Tudo bem? Perfeito Então certo Tá a primeira A segunda E a terceira Resposta Letra E Beleza meu povo? Tranquilo Deu até uma revisadazinha aí Divisão celular Em replicação Em replicação né Adoro questão de heredograma Adoro 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 Porque dá pra gente tirar muita coisa daqui Beleza? Vamos nessa Considere o heredograma a seguir Para uma determinada característica hereditária A análise do heredograma E os conhecimentos que você possui Sobre o assunto Permite afirmar que Vamos lá Primeira coisa As heranças Elas podem ser classificadas De dois grupos Autossômicas Ou sexuais Olha só Elas podem ser Autossômicas Ou elas podem ser Sexuais Tudo bem? A autossômica Ela só vai poder ser Dominante Ou ela vai poder ser Recessiva Somente As sexuais Você deve lembrar Que as sexuais Estão ligadas ao sexo E aí eu tenho lá Os cromossomos sexuais Que são os cromossomos X E o cromossomo Y Beleza? Então a gente vai ter lá Algumas heranças Classificadas como Ligadas ao sexo Ó Elas podem ser Ó Ligadas Ao sexo Elas podem ser Influenciadas Pelo sexo E elas podem ser E elas podem ser Restritas Ao sexo Eu costumo falar Para a galera Assim ó Começa logo Pela restrita ao sexo Por que? Ela vai ser ligada Ao cromossomo Y Isso quer dizer Que só homem tem Olha essa Questão Eita Só homem tem É possível ou não? Pode Se a gente pegar Só esse conceitinho aí Beleza Então já guarda Isso aqui Como possibilidade Então se ela já é Possível de ser ligada Ao sexo Influenciada pelo sexo Tanto homem Quanto mulher tem Só que a proporção Ou a manifestação Vai ser diferente Um exemplo É a calvície Que pessoas cal... Eu não sou calvice Isso aqui é porque Eu corto o cabelo Toda semana Aí fica assim Me respeita Foi? Mas olha pra quem Eu não peguei O lance do Burger King Você acredita nisso? Não peguei Não peguei Podia ter me aproveitado Olha aqui Mas enfim Influenciada pelo sexo calvície A gente vai eliminar ela Ligadas ao sexo Ela é ligada ao cromossomo X Tanto homem Quanto mulher pode ter A proporção É que vai ser diferente Lembre-se que a mulher Ela é XX E o homem é XY Mais à frente A gente vai responder Questões sobre ligadas ao sexo Sobre cada uma dessas aí Beleza? Quantas autossômicas Dominante é quando O A Manifesta a característica E o A Manifesta a característica Beleza? Vamos ver aqui Trata-se de uma herança Restrita ao sexo Pode ser ou não? Pode, né? Que a gente falou aí Letra B Os indivíduos 2 3 2 E 3 3 São homosegóticos Presta atenção Toda vez que você tiver Uma questão dessa aqui Assim Você vai olhar Esse enedograma E vai pegar Dois carinhas Um casal Que sejam iguaizinhos Aqui Ou dois branquinhos Ou dois pintadinhos De preto Beleza? Aqui Ou dois pintadinhos De branco Ou dois pintadinhos De preto Sempre você vai Falar assim Pais iguais Com filhos Diferentes Os pais São heterosegóticos Pais iguais Com filhos Diferentes Os pais São heterosegóticos Pais iguais Com filhos Diferentes Os pais São heterosegóticos Pais iguais Com filhos Diferentes Os pais São heterosegóticos Pode ser ou não? Pode ser também Uma doença Autossômica Recessiva Se tiver isso aí A gente vai tentar Analisar de outra forma Vamos ver Os indivíduos Três, dois Aqui a gente tem A primeira linha A segunda linha A terceira linha E a quarta linha Primeiro indivíduo Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Décimo Onze Doze Treze Tá aí Aí ele quer O três, dois Três, dois Deixa eu ver aqui Três, dois Ah, porque ele pegou na segunda Tá Então esquece isso aqui Aqui, ó Foi mal Porque ele usou outra linguagem Aí agora Só porque eu quero apagar Aqui não vem Vem assim Bora Bicho Chega Olha aqui Borracha Aí não apagou Tá Um Dois Três aqui, ó Quatro Cinco Foi Então Então Risca isso aqui Então o três, dois Que é esse cara E o três, três Que é esse São homosegóticos Ó Não Seriam heterosegóticos, né Pra que esse menino aqui Seja o que? Afetado Mesmo Que a gente Trabalhasse uma Restrita ao sexo Isso aqui Teria que ser heterosegoto Beleza? Ou na verdade O Y dele Seria o infectado Pra que possa ser Transmitido pra cá Mas segura essa informação Letra C Mas então pode, né Se fosse uma autossômica recessiva Que poderia também Isso aqui A dois tá certa A letra B tá certa Letra C O genótipo Um Um E um E quatro Um Um Que é esse aqui E o quatro Um Que é esse aqui São iguais Olha Pode ser Principalmente se ela for Ligada ao sexo E aqui Se ele for Azinho Azinho Também seria E a letra D O caráter É dominante Condicionado Por um gene dominante Não A gente já sabe Que não é dominante Porque Se fosse dominante Esses dois aqui Também seriam Então a gente ficou aqui Entre a letra A B E o C E o B O três opções Entende que se for Uma característica Autossômica Ele vai satisfazer A letra B E a letra C Indivíduos Três, dois E três, três São homosegóticos Três, dois E três, três Não são São heterosegóticos E os indivíduos Do genótipo Os genótipos Do indivíduos Um e quatro Um são iguais Eles são homens Devem ser iguais E se for Restrito ao sexo Todos os homens Teriam que ter Essa característica Onde a gente Mata essa questão De ela não ser Restrito ao sexo Aqui ó Deixei pro final Só pra gente Ficar nessa pegadinha aí Biu Biu Não faz isso comigo Porque se ela fosse Ligada ao Y Entende que esse cara Teria essa característica Como ele é pai Desse menino aqui Ele obrigatoriamente Deveria ter também A não ser que ele Seja adotado É brincadeira Mas enfim Não vai dar pra gente Concluir isso Certo? Então ó A gente vai ver aí Que não vai ser Uma herança Restrita ao sexo Logo Ela é autossômica O que? Recessiva E aqui a gente conclui Que eles não são O que? Homosegóticos Já vimos que eles são Heterosegóticos Legal essa questão Deu pra dar uma Travadazinha aí Perfeito Fiz bem devagar Pra gente analisar Ponto a ponto Beleza meu povo? Fácil ou difícil? Vamos pra cá? Olhos castanhos São dominantes Sobre olhos azuis Um conselho que eu dou Comece anotando Bote a característica aí Ele tá olhando o que? A cor Dos olhos Eita Cor dos olhos Você tá de brincadeira comigo Cor dos olhos Anotou Anotou O que é isso? Deu tilt aqui gente Oi Vulte Agora foi que pronto Sei lá o que foi que aconteceu aqui Vai ficar apagando Aí Que bexiga foi isso aqui Agora Dá um pausa aí Pera aí Pronto Resolvido o problema Vamos lá Então anote tudo Ó Olhos Cor dos olhos Então a cor Dois olhos Vem aqui e anota Ele pode ser olho Castanho E ele diz que o castanho são Dominantes E sobre os olhos azuis Então quer dizer que azul É o recer Perfeito Recessivo O olho castanho O olho recessivo O olho castanho é dominante Então ele pode ser Azão Azão Ou Azão Azinho E olhos castanhos Ou olhos azuis Azinho azinho Beleza Ele diz Um homem de olhos castanhos Eu já sei que ele tem olhos Castanhos Filho de um pai de olhos castanhos E mãe de olhos azuis Pera aí Se a mãe dele Vamos botar assim A mãe dele E o pai dele O pai tem olhos castanhos Azão alguma coisa E a mãe tem olhos azuis Azinho azinho Obrigatoriamente ela mandou o que pra ele? Azinho Beleza? Casa-se com a mulher de olhos azuis Então ele casou com a mulher De olhos azuis A probabilidade de ele ter um filho de olhos azuis é Então ter uma criança aqui De olhos azuis É só a gente cruzar O cara é Azão azinho E a mulher Azinho azinho Só você agora Um, dois, três e Vem comigo Vai ser o que aqui? Azão azinho Aqui Azão azinho E aqui? Ele quer que seja de olhos azuis Olhos azuis é o que? Isso aqui Dois quartos Vezes cem por cento Que vai dar o que? Cinquenta por cento Beleza? Então a resposta Cinquenta por cento Fácil ou difícil? Tranquilo? Bilbil Calma aí Não é filho? Cuidado Normalmente as questões Quando querem determinar o sexo Ele bota filho Filha Então eu tenho que multiplicar por quem? Por um meio Se ele não quisesse saber menino ou menina O que a gente faria? Colocaria aí descendente Deu que eu entender? Ter uma criança Mas como ele botou filho Então eu tenho que pegar Um meio Que é a chance dele ter Olhos azuis E Um meio A chance de ser menino Isso aqui vai dar Um quarto Vezes cem por cento Resposta Vinte e cinco por cento Coim 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 Cuidado hein Cuidado hein Cadê? Deixa eu ver aqui Vem a cá Cadê o negócio Da borracha Pra gente não finalizar Você entendeu né? Foi ou não? Tranquilo isso Meu povo Alguma dúvida? Deixa esse like Deixa teu comentário Se teve dúvida ou não E vamos seguir firme Trabalhando a biologia Pra desenvolver ela é o máximo Tamo junto meu povo E até a próxima Valeu Tchau